Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curve trazendo mais um vídeo. Novamente um podcastzinho. Vamos conversar sobre umas paradas da hora aí. Vocês já sabem como é que funciona. Vocês adoram podcast, dá like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí, bora bater uns papos aqui. E mano, eu tava conversando um negócio com a Letícia essa semana, muito interessante. Que é o seguinte, eu vou dar uma base, mas vai ser meio supérflua. Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Então assim, eu vou falar a minha visão baseada no conhecimento que eu tenho, sabe? Eu posso estar equivocado, não sei. Mas funciona pra mim, então, né? Tá ótimo. E é basicamente o seguinte. Eu vou começar falando algumas coisas sobre física quântica. Tem uns caras que inventam uns negócios muito loucos aí de física quântica. Tem muita coisa que eu acho viagem. Tipo, muita viagem mesmo. Já vi uma mulher falando um negócio de mudar DNA, mano. Pelo amor de Deus. Calma lá, não é assim também, né? Mas é porque é o seguinte. Esse lance de física quântica é aquelas paradas de energia, sabe? Ah, é. Essa pessoa tem uma energia ruim. E, cara, eu já fui muito cético na minha vida. Sinceramente, já fui muito cético. Principalmente mais novo. Só que assim, você vai envelhecendo, você vai experimentando algumas coisas. Vai vivenciando algumas coisas. E aí você vai ficando um pouco mais aberto às possibilidades, sabe? Tipo assim, eu nunca cheguei a pesquisar muito a fundo sobre esse assunto. Mas eu conheço pessoas que acreditam bastante nessas paradas. E assim, depois de analisar um pouco, que eu sou uma pessoa muito... Eu penso demais nas coisas, sabe? Depois de pensar bastante, eu cheguei à conclusão de que eu concordo também em partes. Principalmente por alguns motivos. Eu vou falar pra vocês o que eu penso aqui. Eu vou explicar. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas é porque é o seguinte. Essa galera de energia, eles falam que tudo é energia, certo? Todos os objetos têm energia. Você é energia, sabe? E todas as coisas, elas estão sempre emanando e recebendo energia. E tá, beleza. Tem essas paradas de energia, né? Que é meio viajado, mas tudo bem. Eu acredito em partes nisso. Pelo simples fato de que, se você for pegar e pensar um pouquinho a respeito. Do que que são feitas todas as coisas? São feitas de moléculas, né? E essas moléculas são feitas de átomos, certo? Não sei quantos de vocês aí já estudaram a parte física, né? Mas os átomos, eles são constituídos de diversas coisas, sabe? Você tem ali a eletrosfera, você tem o núcleo, você tem os elétrons, os nêutrons, os prótons, certo? Mas uma coisa muito peculiar sobre os átomos é o seguinte. A maior parte do átomo é vazio. Você tem um núcleo ali que é uma massa, só que, cara, ele é extremamente pequeno se você for considerar o átomo inteiro. E o que acontece? O que que é o átomo? É o núcleozinho lá e as paradas rodando em volta. E no meio ali não tem nada. Não tem outras coisas, entendeu? É simplesmente a interação. É simplesmente a energia. Ou seja, concluímos algumas coisas aqui. Primeiro, você é feito de basicamente nada. É isso, você é vazio, simples assim. E você também é constituído por energias, interações, certo? Que é basicamente do que são feitos os átomos. Então, assim, baseado nessa simples teoria, bem facinha mesmo, eu consigo acreditar nesse lance de energia. Consigo acreditar que interfere sim na sua vida. E isso você experimenta em diversas situações da vida. Por exemplo, você tá andando na rua, você vê um bandidão. Às vezes você vê um bandidão. Cara, aquele bandidão, você sente uma coisa ruim quando aproxima de você, sabe? Querendo ou não, você pode falar o que for, mas você sente alguma coisa ruim. Você sabe quando tem pessoas com intenções ruins perto de você. Você sabe quando tem pessoas que são muito boas. Às vezes você conhece uma pessoa e você fala Nossa, esse cara é muito gente fina, velho. Esse cara é muito massa. Então, eu acredito que pode ter a ver sim com energias. Mas tá, o que isso tem a ver? Eu tava conversando com ela o seguinte. Essa galera da física quântica aí, eles falam que você consegue moldar a sua realidade baseado nisso. Eu já testei isso várias vezes. Isso aqui pra mim é uma verdade. E eu queria passar isso pra vocês justamente por causa dessa vibe aí do desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? Vocês estão gostando bastante que eu faço esse tipo de vídeo. Então, eu tô querendo passar o máximo de dicas possíveis pra você, principalmente nas coisas que estão dando certo pra mim. No vídeo passado que eu fiz sobre desenvolvimento pessoal, essas paradas assim, né? Eu falei um pouco sobre agenda, eu falei sobre banho gelado, essas paradas, né? Isso aqui já é um pouco mais subjetivo. É um pouco mais relacionado com o seu mindset. Então, o que acontece? Essa galera fala que se você imaginar as coisas... Tipo, você mesmo molda a sua realidade. O que você pensa, o que você sente, o que você imagina. Isso molda a sua realidade. Tipo, forças ocultas. Forças ocultas universais fazem as coisas acontecerem. Você pode acreditar nisso ou não. Mas uma coisa que você tem que considerar um fato, que é o seguinte. Se você tá de bom humor, se você tá tendo pensamentos positivos, se você tá feliz, se você tá tranquilo, você consegue ter um desempenho melhor, você se estressa menos, você faz menos cagada, entende? Você toma melhores decisões. Então, se você for analisar de um ponto de vista mais cético um pouco, isso até faz sentido justamente por causa da sua interação com o ambiente, da sua reação. Se você tá tranquilo, se você tá de boa, você consegue lidar muito melhor com as situações do que se você tá estressado, se você tá puto, se você quer dar um tiro em alguém, sabe? Então, o que acontece? Só por esse fato aqui, você já tem que acreditar que faz uma diferença, certo? Mas aí, o que é a dica que eu queria passar pra vocês? É o seguinte. Eu vejo muita gente aí reclamando e tal. Quer mudar de vida, não consegue. Meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou passar pra vocês o que eu fiz baseado nesse lance de você conseguir alterar a sua realidade, certo? O pensamento que eu tive foi o seguinte. Ah, detalhe. Deixa eu explicar antes pra vocês como que você faz isso. Porque não é simplesmente você ficar pensando positivo e falar Uh, que maravilha. O cara deu um tiro no meu pé, mas tá tudo lindo, maravilhoso. Não, não é isso. O lance é o seguinte. Digamos que você tem um sonho, certo? Você quer comprar uma casa melhor? Você quer ser promovido no emprego e tudo mais, beleza? Você tem um objetivo maior, sim, né? Um objetivo grande. Como que você faz pra alcançar esse objetivo baseado nessas paradas que eu falei? E baseado nessa galera doida aí da física quântica. Então, é basicamente o seguinte. Não basta você simplesmente pensar positivo, pensar naquilo e falar Nossa, que maravilhoso, né? Eu quero esse trem. Não é assim. Primeiro, você tem que fazer exercícios constantes de imaginação. Cara, imaginação é um negócio poderoso. Vocês não tem noção do tanto que é poderoso. Você imaginar as coisas e tem que ser constantemente, constantemente, pra você fortalecer aquilo. Segundo ponto é imaginar a cena. Tipo assim, você quer uma casa nova. Imagina você entrando na casa. Imagina todos os detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Imagina tudo, tudo, tudo. Assim, ó. A cor, os móveis. Tudo que você quer que tenha nessa casa sua. E por último, o passo mais importante. Você tem que pôr sentimento naquilo, certo? Se você não colocar sentimento, não funciona. Não dá certo. Então, você vai imaginar a sua casa e você sente. Você imagina o sentimento que você tem lá na sua casa. Imagina você tomando um cafezinho. Imagina você entrando na casa. Não sei o que você vai imaginar. Mas você tem que colocar uma carga emocional pesada. E quanto mais sentidos você colocar, melhor. Por exemplo, visão, paladar, tato. Às vezes você, nossa, quero ter um ar-condicionado pra eu passar os meus verões geladinho. Então, você faz essa imaginação, entendeu? Então, vocês entenderam como é que faz, né? Você tem que imaginar sempre. Quanto mais vezes, melhor. E você tem que pôr sentimento. Mas, cara, esse lance de mentalizar as coisas. E ver elas acontecendo é muito bizarro. É muito bizarro. Eu já testei isso várias vezes. Um negócio muito engraçado que eu fazia era o seguinte. Na faculdade tinha um ponto de ônibus que você tinha que pegar. E direto era lotado o ponto. E aí fica aquela fila de galera assim, né? E todo mundo achando que o motorista vai parar na sua frente. E, véi, eu fazia isso com o ônibus. Toda vez o motorista parava na minha frente. Se ele não parava na minha frente, ele parava muito perto. Muito perto mesmo. Então, tipo assim, é muito bizarro você ficar mentalizando as coisas. Porque quando você aprende a fazer, você nota que o negócio realmente acontece, saca? Meu pai gosta muito de fazer isso com vaga de carro. Toda vez que ele vai no supermercado, toda vez ele mentaliza a vaga. Ele fala, minha vaga tá lá na frente. E ele não duvida, saca? Toda vez que ele chega, tá lá a vaga de boas na frente do supermercado. Então, tenta fazer essas paradas assim de mentalizar as coisas. Envolvendo sentimento. Com certeza vai começar a acontecer. O que que eu fiz que eu consegui mudar de uma pessoa... Do nada, eu mudei completamente de uma pessoa pra outra. Eu fazia faculdade, era uma merda. Eu achava tudo uma merda. Eu não conseguia dedicar. Eu vivia infeliz. Jogava videogame muitas horas. Ficava fazendo nada o dia inteiro. E aí eu me sentia um merda, porque eu não fazia nada. E tipo assim, esse ano agora eu consegui mudar completamente. E foi justamente por causa disso. Porque eu alinhei duas coisas. Eu pensei comigo o seguinte. Não tá legal esse negócio, não tá legal essa vida do jeito que eu tô levando. Como é que é que seria a vida ideal pra mim? E aí comecei a imaginar. Comecei a imaginar, tal, beleza. Beleza, vivendo, tipo, tenho grana pra fazer os treinos que eu quero tudo. Quero comprar jogo, eu tenho dinheiro. Quero viajar, eu tenho dinheiro. Quero ajudar os outros, eu tenho condições. E eu comecei a imaginar essas paradas. E aí eu pensei o seguinte. Tá, mas e aí? Qual que é a diferença que tem de mim agora pra esse outro eu doidão aí? O pica das galáxias, né? Eu comecei a pensar. Pensei, cara, eu acho que é a rotina. É o hábito. Porque eu como pessoa, eu sou a mesma pessoa. Aí eu pensei, então, o que que eu posso fazer pra mudar? Vou começar a fazer os hábitos. Os mesmos hábitos que o eu de sucesso teria. Entendeu? Então, por exemplo, comecei a acordar cedo. Comecei a tomar banho gelado. Comecei a me alimentar melhor. Comecei a fazer atividades físicas. Comecei a ler. Eu não lia. Eu não lia nada. Eu já tô no meu quarto livro. E, tipo assim, eu tô lendo pouco. Tô lendo pouquíssimo. Eu tenho condições total de ler um livro por semana, saca? Mas, então, eu comecei a fazer esse exercício de mudar a minha rotina. Justamente, aí eu vou ligar, fazer a ligação agora com o que eu tava falando antes. Que é o seguinte. Esse lance de você ficar imaginando uma vida é muito bom e tals. Mas ele não funciona se você duvidar daquilo. Digamos que você quer lá a sua casa, mas você tá o tempo todo duvidando. Porque você tá endividado por causa disso ou daquilo. Não funciona. Se você tiver dúvida, não funciona. E aí, o que que acontece? Eu mudei completamente a minha rotina. Porque isso, pra mim, eliminou as dúvidas. Entende? Na minha cabeça, no meu subconsciente, no meu cérebro, eu penso assim, nossa, que legal essa realidade. Só que como eu já faço todas as coisas que eu me imagino fazendo nessa realidade, isso, na minha cabeça, é completamente possível. Então, fica cada vez mais forte essa mentalização que eu faço. Entendeu? Justamente porque eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu vou alcançar isso. Porque eu já tenho a rotina que eu imagino ter quando eu tiver muito sucesso. Entendeu? Então, essa galerinha aí que quer mudar de vida e tudo mais, vocês vão tentar fazer isso. Certo? Tenta fazer isso. Eu imagino que vai dar certo. Porque deu muito certo pra mim. E não é difícil. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer. Começa com um exercício de mentalização desse que eu falei. Começa a imaginar o seu objetivo e tal. Mas se você simplesmente imaginar, não vai adiantar. Certo? Não vai adiantar. Porque a sua cabeça não é idiota. Você não é idiota. Você não vai pensar, uh, sou milionário. Nossa, é mesmo. Ó, que legal, sou milionário. Não. Sua cabeça pensa, tá, mas e aí? Não vai, não sou, sabe? Não sou. Então, você tem que começar a fazer as coisas que você, milionário, faria. Imagina só, você, um milionário, chefe, executivo de uma empresa, sei lá o que você tá fazendo. Imagina a sua rotina. Você acha que você ia vacundar 11 horas da manhã? Então, assim, imagina essa rotina de você de sucesso. Eu não sei qual que é o sucesso que você tá procurando. Pode ser em outra área. Pode ser sucesso espiritual. Não sei. Mas imagina a rotina que você de sucesso teria. E você começa a fazer essa rotina. Porque aí a sua cabeça vai acreditar muito mais que aquilo é possível. E aquilo vai se tornar possível cada vez mais. Entendeu? Então, é tipo, é um ciclo. Você vai fazendo, vai acreditando, vai fazendo, vai acreditando. Até que acontece, saca? Se você não acredita nesse lance de energias e tudo mais, que o universo conspira com a energia que você tá emanando e tudo mais, tudo bem. Mas você não tem como você negar que uma pessoa que tá se sentindo bem, que tá com uma rotina da hora, ela é muito mais produtiva que a outra. Então, obviamente, ela vai conseguir chegar mais longe do que o cara que acorda meio dia. Então, mesmo se você não acredita nessas paradas, faz isso, porque com certeza vai te ajudar. Mano, eu tô passando esse stream pra vocês. Eu espero que esteja ajudando. Espero que vocês deem likes nos vídeos aí. Faz um teste. Faz uma semana. E depois volta aqui e me conta, beleza? Semana que vem vocês voltam e me contam. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou tentar postar mais desses conteúdos assim. Não vai ser direto não, mas eu gosto de trazer. Principalmente quando dá resultado. Entende? E é isso aí, manos. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.